O estado de Rondônia apresentou a maior taxa de estupros por 100 mil habitantes no país em 2023, de acordo com o mapa de segurança pública do governo federal. Os dados apontam que o estado teve uma taxa de 110,36 casos para cada grupo de 100 mil habitantes em 2023. O segundo estado com maior taxa foi o Mato Grosso do Sul, com 97,97 casos por 100 mil habitantes. Rondônia também se destaca quando o assunto é aumento nos casos de estupro. Se os dados de 2023 forem comparados aos registros feitos em 2022, o aumento é de 61,28%. O estado registrou 1.745 ocorrências em 2023, enquanto em 2022 foram registrados 1.082 casos. Esse aumento coloca Rondônia como o terceiro estado da região norte, com o maior incremento de casos nesse período. Outros dois estados da região norte também registraram aumentos nos números de casos de estupros em relação ao ano de 2022. O Pará teve um acréscimo de 22,85%, enquanto o Mato Grosso apresentou um aumento de 22,55%. No país inteiro, 80.757 pessoas foram vítimas de estupro em 2023, representando um aumento de 1,54% na taxa de estupro em relação ao ano anterior. A região norte tem a maior taxa, 62,37 por 100 mil habitantes, totalizando 10.825 vítimas. Embora a maior taxa de casos de estupro esteja no norte, a maior concentração de casos absolutos do crime está na região sudeste do país, que registrou 34,16% de vítimas. Ficou com vontade de ver mais? Inscreva-se agora no nosso canal para não perder!